Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão É um velhinho Quem que tá falando? Alô? Oi? Alô? Oi, seu Zé Alô? Alô? Opa! Tudo bom? Quem fala aí? É seu Zé? É! O que é que você... Pode dizer, seu Zé! Tô levando a vida, Zé! Sim! E você, como vai? Tá tudo bom! Ah, então é meu prazer! E as coisas lá, tudo boa? Quem que tá falando? Alô? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Quem que tá falando? Quem é que eu tô conversando? Com... Quem é que tá falando? Como é o nome do senhor? Que é? Como é o nome do senhor? De quê? O nome do senhor! E as coisas lá, tudo boa? Ó, eu sei quem é você, bicho safado, sem vergonha! É quem? Eu sei quem é você! Desce que você tá passando troca pra cá, caralho! Aliás, pra entender que eu sou meio louco! Tenha vergonha! Não tem que você ligar pra cá agora! Tenha vergonha, bicho safado! Vá pra baixa da erva com essa conversa! Vai você, fala da b... Viado safado! Vou conversar tua! Fala da b... Fala da b... Isso é conversa? Tá um viado safado! Essa conversa não tá certa, não!